Tchei, galera! Aqui é o Cris. E tu tem, Marta. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia. Sim, hoje temos a aula número 26. Exatamente. E detalhe, essa aula aqui, a número 26, a live dela foi ontem, na segunda-feira, e a gente vai soltar a live hoje porque ontem foi dia de Nossa Senhora e a gente decidiu reservar o dia mais pra ficar com a família, conversar. Na verdade, não ficar, né? Ligar pra família, falar com ele. E daí, por esse motivo, que excepcionalmente a gente vai postar a aula hoje. Inclusive, hoje de manhã já teve a aula, já teve a live, né? A live, sim. E aí vai ter a segunda aula hoje também. Então, a aula de ontem e de hoje vai ser postada hoje. Se você tá vendo isso no futuro, não vai fazer diferença nenhum. Mas pro pessoal que segue a gente todo dia, tipo assim, logo que a gente posta já assistir a aula, daí tem diferença. Então, por isso que a gente já tá avisando ali que ontem não teve aula, mas a aula de ontem tá aqui e a gente vai postar duas aulas hoje. Sim. Exatamente. Então, explica um pouquinho, o que é esse verbo do dia que a gente faz? O verbo do dia é a nossa série no canal Brazulaca. Aqui, ó, Brazulaca. Que a gente cria junto com vocês. Por que junto com vocês? Porque de segunda a sexta-feira temos uma live no Instagram. Instagram, arroba, Brazulaca. Tá ali. 8 horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e uma hora da tarde da Polônia. Exatamente. E durante essa live vocês falam pra gente o que vocês querem aprender. Mais especificamente, vocês escolhem um verbo que se torna verbo do dia. E também cinco... E por isso o nome, né? É, sim. E também outras cinco frases aplicando esse verbo. Tudo isso vocês falam em português. Depois, agora, durante a aula, a gente vai traduzir pro polonês. Polonês, exatamente. Então, vamos lá, então. Vamos pra aula aqui. Vamos chamar aqui na tela dois. Deixa eu ver aqui se o OBS já passou. Já tá na cena dois. Beleza. Então, vamos aqui. Temos aqui o verbo do dia de ontem, na segunda-feira. Sim. É o verbo do dia que é o rezar. Como que fala rezar em polonês, Marta? Modo lição. Então, temos aqui, ó. Opa, todo o sistema automatizado ali que é a palavra. É o verbo que a Camille mandou pra gente. Camille da Paula Schoen, muito obrigado pela escolha aí. Show de bola. Então, temos aqui o verbo rezar. Esse foi excelente pra ontem, né? Exatamente. Show de bola. Então, vamos agora ver as frases. Primeira frase com o verbo rezar. Eu estou rezando pelo fim da pandemia. Modo lição, os aconchêni pandemii. Olha, aqui temos estou rezando. Então, é modlę, sim, é modlę się. Estou rezando. Pra eu rezo, seria da mesma forma. Seria modlę się também. Estou rezando e rezo pelo fim da pandemia, seria a mesma coisa. Sim, em polonês. Exatamente. Depois temos pelo, em polonês a gente fala o. Pelo, o. Depois temos akonchêni, que é fim. E pandemii da pandemia. Exatamente. Então, temos as palavras. Pandemii é praticamente a mesma palavra. Eu acho que a gente já tinha visto akonchêni pandemii uma vez na... Pelo fim da pandemia. Aham, a gente viu. Eu sonho com o fim da pandemia, eu acho. Sim, alguma coisa assim. Na aula do verbo sonhar a gente tinha visto. Então, aqui, ó. Mais novo mesmo. A gente tem aqui o verbo do dia. Sim, modlę się. E essa forma de falar pelo também. Ó, a gente, eu acho que não lembro se a gente tinha visto. Sim, acho que não. Show de bola. Então, enquanto a Marta repete. Como de praxe, a gente coloca no anki. E o que a gente faz aqui durante essa live, né? A live, ela serve pra explicar as frases. E fazer uma tradução de português pra polonês. Mas é a tradução de sentido. Pode... Nesse caso aqui, é praticamente a tradução ao pé da letra, né? Que é a tradução palavra-palavra ali. Dá certinho no polonês. Porém, tem alguns casos que a gente tem que fazer uma tradução de sentido. Que, às vezes, é um ponto no tradutor. Ou no dicionário. Ou, enfim. Às vezes, seria mais complicado. Por isso que é bom ter a nativa aqui do lado ajudando a gente, né? Sim, isso é o primeiro passo. Explicar a frase. E depois, o segundo passo é o que o Cris vai fazer agora. Então, ele coloca as frases. Frase por frase. No anki. Exatamente. E lembrando, o anki você tem que revisar todo dia. Inclusive, final de semana. E daí, o que a gente faz? Depois de entender toda aquela frase, é a hora de memorizar. E para memorizar, a gente utiliza o anki ali. Que é um aplicativo que vai te mostrar ali, de tempos em tempos, aquela frase para você memorizar. Sim. No final da aula, a gente sempre revisa o anki. O Cris revisa o anki. Exatamente. Mostrando para vocês como funciona. E de qual jeito que ajuda na memorização. Exatamente. E se você não tem ainda o anki e quer ter... Avisa para a gente. Se você não souber como instala, manda mensagem para a gente que a gente ajuda vocês aí. Manda mensagem no Facebook e no Instagram, que a gente dá essa força aí para a galera. E lembrando aqui, gente, nesse anki aqui a gente já estudou 175 frases, que são todas as frases do verbo do dia. Então, durante todo esse tempo aqui, a gente já estudou. Foram já cinco semanas completas de estudo. A gente está na sexta semana. Na sexta semana agora. 175 frases aprendidas aí em polonês. Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui as frases novas. Então, vai lá, Marta. Modlesche osa concheni pandemi. Modlesche osa concheni pandemi. É modle uncheu, né? Mas quando a gente fala rápido em polonês, a gente fala modlesche. Modlesche osa concheni pandemi. Exatamente. Vou adicionar aqui, ó. Modle się o zakończenie pandemii. Show de bola. Temos aí, então, mais uma frase aprendida. Vamos para a próxima. A próxima frase é essa aqui. Opa. Caridade é a melhor forma de rezar. Muito boa frase também. Vamos lá, então. Dobro czynność jest najlepszą formą modlitwy. Então, vamos aqui. Dobro czynność significa caridade. É um pouco grande a palavra, né? Mas se você, por exemplo, pensar que dzień dobry é bom dia. Então, o dobro é bom em polonês. Alguma coisa boa que você faz, né? E czynność é alguma ação. Então, é tipo fazer bem. Fazer bem. Fazer uma boa ação, né? Nesse sentido, assim, né? Dobro czynność. Fazer o bem, isso. Seria mais... Não fazer uma boa ação. Fazer o bem, isso. O bem, aham. Caridade aqui. Depois, jest, é. A gente já tinha visto isso. Na elepszą, é a melhor. Formą, forma. Praticamente a mesma coisa, né? Só não vai ler igual, porque é forma e aqui é formą. Sim. E modlitwy, de rezar. Na verdade, tem aqui duas coisas que eu tenho pra falar. Uma coisa que a melhor forma não é na elepszą formą. É na elepsza forma. Só que aqui temos é a melhor forma. E por causa deste é, o que é jest, aqui neste caso, a gente fala jest na elepszą formą. É por causa da declinação em polonês. Que é tudo isso aqui, ó. É a melhor forma. E depois temos modlitwy. Que significa? Que significa de rezar. Na verdade, isso significa de oração. Só que a gente não fala de rezar. A gente fala de oração. Entendi. Show de bola. Que vem derivado dessa palavrinha aqui, né? Sim, sim. Modlitwion. Modlitwion. Modlitw. 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 Exatamente. Então vai lá, Marta. Agora, depois da gente entender a frase toda, vamos colocar no âncone para realizar isso aí mais vezes. Dobro czynność jest na elepszą formą modlitw. E galera, vocês vão ver, esses truquezinhos, esses macetinhos, por exemplo, isso aqui significa mais uma ação. E aqui vem de uma coisa boa. Então, quando você faz uma coisa boa, né? Quando você faz uma ação que é boa, ajuda muito a memorizar. Daí você conecta mais fácil com caridade. Porque dobre a gente já tinha visto. E depois a gente tem ali. Tchene Nostrum. Que seria conectado com a ação. Então, por isso que é muito bom assistir a aula e a explicação que vai rolando aqui durante a aula. Por isso. Porque daí a gente consegue fazer conexões e decorar mais fácil. E o Anki também já ajuda a gente a fazer isso aí. Dobro czynność jest na elepszą formą modlitwy. Dobro czynność jest na elepszą formą modlitwy. Dobro czynność jest na elepszą formą modlitwy. Show de bola. Adicionado mais um card. Vamos para a próxima aqui. Próxima frase. Rezamos pela cura do mundo. Modlitwy o ulecenie śviata. Aqui temos assim. Modlitwy o chão significa rezamos. Exatamente. Aqui ó. Modlitwy o chão. Estou rezando. Modlitwy o chão. Rezar. E aqui. Modlitwy o chão. Isso? Sim. Rezamos. E outra coisa. Muita gente às vezes quando vai estudar verbos. O pessoal gosta de fazer... Talvez não gosta, né? Na verdade acho que ninguém quase gosta de pegar aquela lista de verbo inteira. Decorar. Se eu vou falar eu, é essa aqui. Se eu vou falar você, é isso aqui. Isso é nós, é isso aqui. A gente prefira não. A gente prefira. Nós preferimos. A gente prefere estudar através de frases completas. Porque a gente acredita que é muito mais eficiente você gravar estruturas, né? E você ver uma aplicação daquilo do que simplesmente pegar uma tabela com vários verbos diferentes e tentar decorar aquilo que não vai dar certo. Tipo, você vai lembrar ali depois de 10 minutos e esquecer o que é as formas verbais. Sim, você não sabe como usar essas palavras nas frases. Exatamente. Porque é diferente. Vocês já conseguiram ver na primeira frase, né? Aquele ou formal. Exatamente. Ah não, na segunda frase. Aqui, ó. Aquele na election formal. Porque daí você pode decorar separado. Você pode decorar que caridade é. Dobroczynność. Você pode decorar que o verbo é. É. Yes. Você pode decorar que melhor ou a melhor é. Na election. Você pode decorar que forma. É forma, mas aqui é. Só que depois, no final, é na election formal. Exatamente. Aí você vai falar tudo junto. Você vai falar caridade é a melhor forma. Aí você vai falar... Na election formal. Está errado. Tem que falar na election formal. Para entender que isso é a melhor forma. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer isso. Que é estudar através de frases completas. Porque daí você já vai ver na aplicação. E você já aprende como usar aquilo. Não é simplesmente... Porque isso acontece muito, né? Da gente aprender a teoria. Chega na hora da prática. A gente não consegue usar. Porque vai falar errado de alguma forma. Principalmente com declinação. Então, por isso que a gente prefere estudar através de frases completas. Então, você não vai ver a gente mostrando lista de tabela aqui de verbo. E mostrar todas as conjugações. Não. A gente já coloca dentro de uma frase. Porque daí você já aprende não só o verbo. Mas várias outras coisas. Uma estrutura completa. Então, vamos lá. Então, temos... Depois temos... Em polonês, a gente usa o para pela e para pelo também. Exatamente. Aqui a gente usou o como pelo. E agora, o como pela. Sim. Depois temos... O lecene. O lecene aqui é cura. E... Do mundo. Exatamente. Só... Sfiat é mundo, né? Sim. Só quando você vai falar do mundo, aí... Sfiatá. Por isso que tem a declinação. Ao invés de eles usarem, por exemplo, nesse caso aqui. Ao invés de usar uma palavrinha aqui para dizer que a cura é do mundo, né? A cura é do mundo. Eles só colocam uma letrinha aqui no final, ó. Sim. Ao invés de colocar duas e formar uma nova palavrinha aqui, né? Cura do mundo. Eles falam, não. Cura... Mundo... Mas significa com A aqui, com a declinação, vira do mundo. Sim. Então, às vezes, é até mais fácil, ó. A declinação até facilita. Ao invés de você escrever três palavras para falar cura do mundo, você coloca duas só e uma letrinha extra aqui. É isso aí, a declinação. É o jeito mais fácil de entender o que é a declinação. Então, vamos lá. Modlimy-se o uleczenie świata. Modlimy-se o uleczenie świata. Modlimy-se o uleczenie świata. Modlimy-se o uleczenie świata. Uma coisa... Não sei. Tipo, eu estava pensando se falaram ou não, mas eu acho que é assim vocês vão lembrar melhor. Cura, só que com K no começo, em polonês, significa galinha. Cura. Sério? Cura, galinha? Sim, eu falei cura e parei para um momento. Não sei, eu falei certo. Cura. Se você trocar aqui por K, vira galinha em polonês, né? Engraçado. Vamos lá, adicionar aqui. Então, agora vocês já vão lembrar. Quando você pensar em cura, ah, é galinha em polonês. Então, vamos lá. Aqui. Quarta frase. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Esse aqui no começo, só para vocês entenderem, às vezes, para não ficar muito perdido. A gente tem aqui, ó. Rezei feminino masculino. E aqui dentro do parênteses, a gente tem, ó. Parênteses. Tem a primeira palavra, barra. E a segunda palavra, e fecha o parênteses. Porque a primeira forma aqui é feminina, e a segunda forma é masculina. Só para ficar claro isso aqui. Então, vamos lá. Parte a parte agora. No geral, na Polônia, temos formas diferentes para homens e para mulheres, quando temos verbo no passado. No presente, normalmente não. Mas no passado, muda. Por isso que está aqui, ó. Rezei é um verbo no passado, e daí em polonês tem duas formas. É quase a mesma coisa, muda um pouquinho. Sim, muda um pouco. Então, rezei para feminino, muda um pouco. Sim, quando você é uma mulher, você fala muda um pouco. Quando você é um homem, você fala muda um pouco. Exatamente. Pela, sim. Aqui é za. Já vou explicar por quê. Depois temos moion, minha, e rodinam, família. Tem que falar tudo junto, né? Na verdade, é za moion, rodinam, não é a família. Za moion, rodinam. Por que aqui temos za? Porque quando, e não o. O, a gente fala quando a gente quer que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, eu estou rezando pela saúde. Daí você coloca o em polonês. Agora, quando você está rezando por alguma pessoa, você reza za. Não sei por que é assim, mas a gente fez essa divisão. E é muito claro para lembrar que é diferente, eu acho. Porque uma coisa é que você quer que alguma coisa aconteça. E outra é que você está rezando por alguém. Por alguma pessoa. Ah, então o za é mais conectado com pessoas. Com pessoas, sim. E o o é conectado com objetos. Objetos, sim. Ou causas, objetos, mas não pessoas. Então, por exemplo, se você colocar aqui, ontem eu rezei pela saúde, pela minha família. Não, seria para a minha família, né? Isso, para a minha família. É. Você vai falar assim, ontem eu rezei por você. Za, tebe. Seria za. Você vai falar, ontem eu rezei pela minha casa. Para a proteção da minha casa. Pela proteção da minha casa. Ah, pela proteção é o, proteção. Mas, por exemplo, minha casa, se você tem a casa, você colocaria za, mas é porque você não está pedindo alguma coisa, entendeu? Tipo, você está pedindo, só que não é claro. Quando você está, hum, é. Mas pela casa, ninguém reza pela casa. Só para saber, por exemplo. É, tipo, pela proteção da minha casa. Daí você, como está falando de objetos, você fala o. Sim, o. E quando é pessoal, za. Exatamente. Então, é mais uma forma aí de lembrar. E, lógico, isso aqui é para o rezar. Depois, no futuro, vai aparecendo outras formas e a gente vai explicando. Mas, no geral, se você quiser falar que você rezou por alguma coisa, você fala, ó. E se você quer rezar por alguém, né? Aí você já fala. Porque aqui, mesmo que você fala assim, ó. Pela minha família. Família é uma coisa, tipo assim, é um termo geral. Só que é sua família, é minha. E daí você usa, usar, né? Sim, se aqui, uma coisa, por exemplo. Se você não tem família e você quer ter família, então, quer ter filhos, você pode rezar, ó. Porque é para alguma coisa acontecer. Ainda que vai acontecer. Então, o ó é mais para objeto no geral. Não objeto. Tudo menos pessoa. E quando você também quer que alguma coisa aconteça. E, no geral, quando você está rezando por pessoas ou algo que é da vivência, não é algo, um plano futuro para acontecer, aí você já fala, ó. Quando você não tem esposa ainda e você quer ter uma boa esposa, você reza, ó, porque você ainda não tem. Porque você ainda não tem. Mesmo sendo pessoa, você ainda não tem e você reza, isso. Agora, quando você já tem a sua esposa e você está rezando, ó, por ela, no geral, você... Sim, quer dizer. Bom, acho que agora já ficou mais claro, né? Ou você utiliza, ou para causas, objetos, etc. No futuro, ou também se for uma pessoa que você ainda não tem, que você quer ter no futuro. Sim, quando você está pedindo, né? Isso, exato. Por um filho que você quer ter, por uma esposa que você quer ter, um marido que você quer ter no futuro. Beleza. Agora, se você está rezando por alguma coisa, por pessoa, né? Ou alguma coisa concreta assim, aí você já usa usar, né? Usar, sim. Então, beleza. Essa que é a diferença. É a pequena diferença, mas, na verdade, não precisa decorar isso. Porque meio que você vai decorar a estrutura completa. Daí, quando você for falar, você já vai falar azar, moio ou rodi, não. Tipo, já vai vir na sua mente. Naturalmente, depois de você repetir isso tantas vezes, meio que você vai conectar. E quando você vai falar assim, pela cura, por exemplo, né? Você já vai lembrar que é o... O lecane fiato. Meio que é engraçado, mas, pelo menos comigo que acontece com o passar do tempo, parece que é tudo uma palavra só. Parece que não é, tipo, pela minha família. Não fica fazendo essa divisão mais. Você meio que... Zamoio ou rodi, não fica uma palavrinha só que ela compacta. E toda vez que você vai falar, você fala ela junto, né? Por isso que são chamadas as estruturas da língua, né? Que a gente vai aprendendo. Então, vamos lá. Mas aqui, então, é pela minha família, né? Zamoio ou rodi, não. Sim. Pela minha família. Porque se a minha família seria moia rodi, não. Com dois A no final. Tipo, um para moia e um para rodi. Agora, quando é za moją família, za moją rodzinę, pela minha família, é moją rodzinę. Vczoraj modliłam ou modliłem się za moją rodzinę. Então, adicional. Vczoraj modliłam, modliłem się za moją rodzinę. Ele fala się za moją rodzinę, porque polonês, quando você tem um eu no final da palavra, ali, é mais comum, é mais prático você falar ele, como se fosse um ele. Então, vamos lá. Lembrando, gente, tudo isso aqui que a gente adiciona, não precisa ter teclado polonês no computador para escrever. Isso aqui vai estar tudo na descrição do YouTube, do Facebook. Então, é só ir lá, copiar e colar. Então, vamos lá. A gente separou aqui, porque você pode falar, por exemplo, só Meus pais foram na missa hoje. Ou você pode falar assim Acordei cedo para rezar. Então, tipo assim, são duas estruturas diferentes, né? Você consegue separar em bloquinhos pra você decorar aqui para rezar separado do Meus pais foram na missa hoje. E, eventualmente, quando você quiser dizer que Meus pais foram na missa hoje, né? Se quiser falar isso, você fala tudo junto. Daí você já consegue juntar duas estruturas que você aprendeu. Então, isso aqui é só pra ficar mais didático mesmo, né? Pra você poder ter uma palavrinha nova aqui, né? Um verbo novo aqui. E aqui pra você ter algumas palavrinhas pra não ficar tanta coisa numa sentença só. Tanta coisa nova. Porque daí já complica um pouco mais o estudo. Mas assim tá show de bola. Então, vamos lá. Moe, meus. Moe é bem parecido, né? Tipo, moe, meus é... Lembra um pouco no português, né? Rodice, pais. Olha, aqui é mais uma coisa. Porque pra... Em português a gente fala pai, que é sobre o homem, e pais, que é sobre os dois, né? A mãe e o pai. Agora, em polonês, é matka, oities. É diferente, mãe e pai. Mas quando estão juntos, é rodice. Então, não é outra forma dos pais. Quando você tem, por exemplo, um pai de uma pessoa e outro pai de uma pessoa, também é pais, né? Dois pais. E em polonês, não. E sorodice significa que é mãe e pai, ok? Exatamente. Porque assim, em português, pai serve pra falar tanto sobre o pai e a mãe junto. O pai e a mãe junto, você chama de pais. Agora, se tiver dois amigos ali, que eles têm dois filhos, e então, consequentemente, os dois são pais. Só que quando você vai se referir em português aos dois juntos, você fala dois pais. Você fala pais também. Da mesma forma que um pai e uma mãe, você chama de pais. Sim. Que é um casal, né? Que tem um filho, você chama os dois, eles são os pais daquele filho. Só que em polonês, não. Tem uma forma pra falar os dois pais, então, por exemplo, dois amigos homens ali que têm filhos. Seria diferente. Juntos, eles são pais. Seria oito, óbvio. Exatamente. Diferente. Agora, quando é um casal que tem filho, que nesse caso é pai e mãe junto, tem filho, aí é essa palavra aqui. Rodice. Então, é só pra ficar claro ali. Lógico, por esse contexto, você fala meus pais foram amistos hoje, você entende que tá falando dos pais da pessoa que tá falando, né? Os pais daquela pessoa que foram junto. O pai e a mãe junto foram na missa hoje. Sim. Só que é só pra diferenciar aqui. Se você quiser falar aqui, por exemplo, dia dos pais, é diferente, né? Dia dos pais não vai ser Rodice Dien. Não, não é. É outro nome, exatamente. Então, vamos lá. Moi meus, de novo, Rodice Pais, mas tipo mãe e pai. Poshli, Foram, Dishai, significa hoje. Namchão. Na missa, olha. Olha isso aqui, ó. Na e na, né? Na. Aqui na. Michão. Missa. Então, é muito parecido isso aqui, ó. Namchão. Missa. Dishai a gente já tinha visto. O moi é bem parecido também. O que entrou de novo aqui, os pais foram, né? Na missa, pochli. Exatamente. Então, vamos adicionar isso aqui já no antes, rapidinho. Só adicionar aqui. Moi e Rodice, Poshli, na missa. Meus pais foram na missa hoje. Moi e Rodice, Poshli, Dishai, Namchão. Pode ser. O que a gente... Então, poderia ser Foram na missa. Mas isso tem que ser junto, porque só na missa poderia ser diferente durante a missa. Ou missa também é diferente, só a missa, né? Por isso Foram. Foram na missa, tipo Foram à missa, né? Foram para a missa. Exatamente. Opa. Moi e Rodice, Poshli, Dishai, Namchão. Poshli, pode ser Sem Dishem, porque Dishai é hoje. Namchão, na missa. Foram... É que no falado a gente fala mais Foram na missa, mas o certo é falar Foram à missa, né? A missa. Esse é o mais correto. Mas como... Também dá para entender tranquilamente, Ah, meus pais foram na missa hoje. A gente deixa assim. Correto mesmo é Foram à missa, né? Não sei se... Não sei se um é errado. Não sei se Foram na missa é errado. É o jeito que a gente fala normalmente. A gente está focado sempre em comunicação. Comunicação. Mas acredito que não seja errado. Mas não é o... Talvez... Mesmo se não for errado, não é o mais correto. O mais correto é Foram à missa. Mas deixa aí. O foco é no polonês. Vamos lá. Vamos lá. Porque a gente pegou a frase... A gente pegou a frase assim lá no verbo do dia, então a gente está colocando aqui. A não ser que seja alguma coisa que a gente veja, mesmo que está tipo errado, a gente ajusta ali, mas acho que não tem problema. Então vamos lá. Então Jebe a gente já tinha visto. E cheio pomodli é rezar. Que está aqui lá no comecinho. É um pouco diferente. Aqui tem modlićion, aqui tem pomodlićion. É porque para rezar... Essa terminação tem aquele... Aquele verbo em polonês... Normalmente verbos têm duas formas. Uma forma é quando você está falando sobre a ação em si, e por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa agora no presente, e outra forma serve para passado e futuro só. Não tem ela no presente. E o que ela significa? Ela significa que isso é uma ação que tem fim. Exatamente. É tipo assim, para a gente entender. Tem muita coisa no polonês que às vezes a gente pode falar com o sentido de... Por exemplo, rezar. Rezar no sentido de ficar rezando. Por exemplo, o padre... Se a gente falar assim, o padre estuda para rezar por nós. Porque é uma coisa que ele vai repetir, né? Sim, exatamente. Aí você falaria... Porque o que acontece? Esse fato, o padre estuda para rezar por nós, ou o padre estuda para nos ensinar. Sim, ou a gente acorda todo dia para rezar. Exato. É uma coisa que você repete com certa frequência. Você... É uma coisa que acontece, mas não é só uma vez e termina. O padre, ele estuda para rezar por nós a vida toda. Então, aquela ação, ela vai se repetindo. Então, é meio uma função dele é rezar. Pela gente, eu não sei exatamente, mas... É, mas para a gente fechar o didático, sim. É um exemplo, para ficar de idade. É uma função dele é rezar. Ou seja, todo dia ele tem que rezar. Não sei, gente, se é assim mesmo na vida do padre. É só para ficar de idade. Isso, imagina isso. Então, imagina. A função dele é rezar. Ele tem que rezar todo dia. Todo santo dia ali vai fazendo, vai repetindo. Ou pelo menos com uma certa frequência. Então, esse para rezar, né? O padre estuda para rezar por nós, nesse caso. Você pode falar assim, Jebe... Jebexão modlit. Direto. Agora, quando você fala assim, meus pais foram na missa para rezar. O que significa isso? Eles foram na missa. Vai participar ali da celebração, que demora uma hora, uma hora e meia. Com a finalidade de rezar. Mas esse rezar não é que... Tipo assim... Esse rezar é que eles foram lá, rezaram e acabou. Agora, você pode até falar assim, meus pais vão à missa todo domingo para rezar. Aí já seria um pouco diferente? Sim. Na verdade, nesse caso, poderia ser os dois. Poderia ser os dois, isso. Modlit. É mais natural, quando você já sabe que aquilo ali aconteceu e terminou, ou que vai acontecer e terminar aqui, tem um começo e fim, porque rezar é durante o período da missa. Então, tem hora para começar e acaba ali, depois de uma horinha. Então, você já sabe que é um período definido a duração da ação. E daí, por isso que fala que esse rezar é pomodlit. Porque é tipo assim, vai acabar. É um tempo ali. Agora, quando você fala assim, o padre estuda para rezar por nós, é uma coisa que ele não sabe. Ele não vai rezar só uma vez por hora. Ele vai passar a vida toda rezando ali por a gente. E daí, o que acontece? Ele não tem uma determinação de tempo para concluir. Por isso que, nesse caso, é só modlit. Agora, quando você está falando de uma coisa que você vai começar e terminar, nesse caso aqui do verbo rezar, é pomodlit. Então, pomodlit, você fala. Então, essa é a divisão. Às vezes... E outra coisa, para a gente parece estranho, porque a gente não tem essa divisão no português. Só que no polonês, é estranho, às vezes, você não utilizar. Não soa natural. Às vezes, fica estranho para ouvir alguma coisa, mas eu acho que o que é mais fácil para lembrar, no geral, é que, por exemplo, ficar fazendo ou estar fazendo, normalmente, é aquela forma mais fácil. Então, é modlit. Exatamente. E agora, rezar só. Então, tipo, eu vou rezar ou eu rezei, mas, tipo, durante 15 minutos eu estava rezando, mas eu rezei. Ponto. É pomodlit. É quando eu... Tem assim, ó, como esse termo. Por exemplo, agora, se fosse falar assim, vou, sei lá, vou começar a novena para rezar. A novena é o período lá de 90 dias que o pessoal se concentra em oração. Vou começar a novena para rezar. O rezar, nesse caso, é uma ação que vai ficar se repetindo, né? Sim, é modlit. Então, é modlit. Agora, tipo assim, você está dentro da novena, você fala assim, não, hoje eu vou entrar horário na igreja para rezar. Mesmo que está dentro da novena. Na novena você repete várias vezes, só que você está falando, não, hoje eu estou indo lá para rezar. E vou ficar lá das duas da manhã até as três da manhã. Então, tem um começo e fim. Daí você usa já pomodlit. Eu sei, às vezes é complicado no começo. Até para mim era um pouco complicado, a Marca tentava explicar, eu não entendia, mas com o tempo vai ficando mais claro. Vai ficar mais claro, sim. Porque a gente já tinha também vários verbos que a gente estava explicando outros verbos como o mesmo sentido, tipo, a mesma diferença entre dois verbos. Então, eu acho que depois de várias aulas sobre isso, você já vai ficar, tipo, você já vai... Nossa, mas vocês estão explicando isso de novo? Eu já aprendi! Mas daqui a tempo vocês vão ver. Vai ser... Isso se torna natural. Então, é mais para ficar didático mesmo, para entender. É mais outra vez, porque às vezes você aprende aqui que rezar é modo litião, só que na hora, na prática, você chega para falar essa frase aqui, meus pais foram na missa hoje para rezar. Que nem a Marta falou, não está errado você falar só Jebe, Sean, Modlit. Só que nesse caso, é muito mais natural a pessoa, o nativo polonês, quando você falar para ele que eles foram na missa para rezar e você usar o Po, Modlit, Sean, Po, Modlit, eles vão entender que realmente é uma ação que começou e terminou, né? Eles não vão entender que aquilo ali é alguma coisa que acontece com frequência. Porque esse é o sentido da frase, que a pessoa foi para a missa e rezou, acabou, pronto, e ele terminou. Tem mais uma coisa que talvez você vai ficar com dúvida, porque é Jebe, Sean, Modlit, não Jebe, Modlit, Sean. Por quê? Porque Modlit, Sean em polonês é aquele verbo que vocês têm com se, no geral, né? Tipo, rezar-se, seria tipo isso, mas não existe. Sim, não existe, mas é outro verbo, sentar-se. Concentrar-se. Concentrar-se, por exemplo. Foi a missa para concentrar-se, a gente não fala para se concentrar, né? A gente desloca o C do final para o trans. Sim, e em polonês também isso acontece, por isso você está vendo agora Sean, Paul Modlit, ou Sean Modlit, poderia ser também, dependendo do caso. Ok, acho que foi isso. beleza, vamos adicionar isso aqui. Mas se não ficou claro e você ficou com alguma dúvida, manda mensagem para a gente. Exatamente, mais uma vez, a gente faz isso aqui, às vezes é um, para você ver, duas palavrinhas em português, se a gente prende tanto tempo aqui para explicar, porque realmente isso aqui são dúvidas que podem surgir, porque você fala assim, ah, eu aprendi que rezar era Modlit, aí a hora que eu chego na prática, eles fizeram uma frase lá e estava, pô, pô Modlit, eu falei, não entendi isso aqui, não, a gente está explicando detalhadamente, a gente explica dez vezes se for necessário, até que a pessoa consiga entender, de dez formas diferentes, até que a pessoa entenda, porque isso é muito importante, a dúvida muitas vezes ela trava o aprendizado, porque se chegar num ponto que você tem uma dúvida sobre algo e você fala assim, cara, eu não estou entendendo, mesmo que você passar para o próximo conteúdo, aquela dúvida ainda vai ficar na tua cabeça ali, até que você sane ela, então até que chegar o momento que você vai ali, matou a dúvida, beleza, então por isso, outra coisa importante, se ficar dúvida, né, sim, manda mensagem para a gente, deixa um comentário e a gente responde. Exatamente, isso é muito importante, não deixa ficar dúvidas no ar, porque depois a gente faz o possível para responder o mais rápido possível, né? Sim, sempre. Então vamos lá, vamos grifar aqui para rezar. Então aqui, uma ação, que está em polonês, ação com início, eu vou colocar assim, com início e fim previsto. Sim previsto, eu acho que é uma coisa boa para... É uma ação, então nesse caso, esse rezar, ele que usa o pô, é uma ação que tem um início e um fim previsto, tipo assim, você sabe que você vai, mesmo que você não sabe quando a missa vai acabar, só que você sabe que quando a missa acabar, acaba também o momento de oração, é meio que isso, entendeu? Lógico, não estou falando que tem que ser assim, só estou falando que é o sentido, né? Se você vai na missa para rezar, entende-se que durante a missa você reza, a hora que acaba a missa você volta para casa e não necessariamente você continua rezando, mas é, tem um, aquele tempo da missa é a previsão para que a ação de rezar aconteça. Então por isso que tem, ela é uma, quando você fala isso com o pô, nesse caso do rezar, Pô modlit, esse rezar é uma ação com início e fim previsto, que é a duração da missa. Então, adicionar. Fechou, então vamos, vamos agora para revisão do Anki. Então, vamos salvar isso aqui, lembrando, isso aqui vai estar ali embaixo. É embaixo na descrição, no YouTube e no Facebook. Exatamente, agora a gente abre o Anki aqui, vamos retomar, estudar agora. Detalhe gente, ele vai mostrar, o Anki vai mostrar algumas coisas que a gente já viu. Então aqui, quero sair para caminhar, para passear, para caminhar, tipo, é porque na, Spazerova tinha tipo, você passear, caminhar, andar, né, tipo, é nesse sentido. É a pé. Lembrando, se você acertar, você clica em bom, se você errar, clica em errei, não é para clicar nem difícil, isso nem fácil. Chciałabym, chciałbym bardzo móc Cię przytulić. Espera aí, deixa eu lembrar. Gostaria muito de poder te ajudar? Não, de poder te ajudar, não lembro. Não? De poder, vamos ver. De abraçar, verdade, nossa, eu tô com uma ajuda na cabeça. Então clicar em errei aqui, já a gente já vai... Muszę się postarać. Tenho que me empenhar. Preciso me empenhar. Só lembrando, na frase passada, se você falar tenho que, preciso, é a mesma coisa, não tem problema. Tá certo, porque em polonês, a gente normalmente, quando tem verbo, a gente fala ter que fazer alguma coisa, não precisar. Ou precisar, exatamente. Então vamos lá. É tipo, que maldade, ele furou a fila, né, ele ou ela ali. Gdy trafiłem w gvóźdź. Quando acertei em um prego, né. Modlę się o zakończenie pandemii. Rezo pelo fim da pandemia, né, para o fim da pandemia. Sim. Czujcie się przez nas przytuleni. Sintam se abraçados por nós, Certo. Możecie dzisiaj wyjść, żeby kupić prezent? Vocês podem sair hoje para comprar prezent? Mhm. Ty kochasz swoją rodzinę. Você ama sua família. Sim. Oto sekret szczęścia. Eu amo. eis o segredo da felicidade. Dobroczynność jest najlepszą formą modlitwy. E é muito engraçado, porque tem as vezes que as duas frases são frases de dias totalmente diferentes, mas a hora que falam as duas juntas parece que tem sentido. E é engraçado, vocês vão ver isso acontecer, por quê? Porque você aprendeu uma estrutura num dia, você aprendeu outra estrutura no outro dia, e às vezes elas podem se completar, então por isso que a gente aprende estruturas separadas e quando vai se comunicar, por exemplo, agora, você ama sua família, eis o segredo da felicidade, pode ser uma coisa que pode ser falada tranquilamente junto, e faz sentido, e são estruturas de dias totalmente diferentes. Na verdade, foram do mesmo dia, nesse caso, mas são de frase diferente, porque foi o dia do faça tudo com amor, né? Mas era do verbo fazer ou era do verbo amar? Amar, porque você ama sua família. Isso, então vamos lá. Tá, é só o pensamento que a gente sai às vezes do negócio. Dobra cân mas é a melhor forma de modlitwa. Aqui, caridade é a melhor forma de rezar. Querer não significa poder. Contemplamos o rosto de Maria, Mãe de Jesus. Celebraríamos hoje o nosso primeiro ano de casamento, né? minha irmã quer furar orelha dela. Rezamos pela cura do mundo. Fraza de hoje. Bora caminhar no parque, né? Para não perder a live. Também fez sentido. Bora caminhar no parque para não perder a live. A gente fala isso de manhã às vezes, né? Bora logo para não perder a live. comprar 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 lembrancinhas. Comprarei? Como que é? Coupiam? Só cupiam é eu compro. Não, cupiam é comprarei. Kupuiam é Kupuiam, é verdade. Kuprui ela queria pendurar um quadro na parede. eu queria. Só que a mulher que fala. É porque eu conectei o com ela. Sim, porque ela que fala só que ela fala. Kupuiam errei ali, tá, gente? Já, já vai aparecer a frase de novo. Temos que nos empenhar, né? Quase. Kupuiam quero abraçar e quero ver e abraçar vocês. Moi rodzice poszli dzisiaj na mszę. Meus pais foram na missa hoje. Foram na missa, foram na missa. Gente, mais uma vez cita errado essa frase aqui, gente, depois vocês podem até falar pra gente aí, mas é que entende do mesmo jeito, falar na missa e a missa entende igual e eu falo na missa, então escrevi na missa. Se eu falar errado, desculpa, gente. Importante é o polonês, foca ali, o polonês está certo, né, Marcos? Está certo. Tá bom. Balón está furado. Balón está furado. Lascou, hein? Aí não é mais balón, só um pedaço de plástico. Mowa é srebre, a milczenie é zolotem. Chegou a frase filósofica do braziláco. A fala é prata. E o silêncio é ouro. Boca fechada não entra mosquito. A fala maliprado, silêncio ali ouro. Olha quanto que vai mostrar na próxima vez. Nossa, olha aqui embaixo, se a gente colocar aqui, errou, daqui 10 minutos ele mostra. Se a gente falar que é difícil, daqui 20 dias ele mostra. Se falar que é bom, daqui 1.4 mês ele mostra. E se falar que é fácil, daqui 1.8. mas a gente sempre clica em bom, porque é bom. Podemos sair? Agora não. Ainda não, falta algumas revisões. Para rezar. Para rezar, podemos sair. Podemos sair para rezar. Queria muito poder te abraçar. Eu errei lá no começo, agora eu já lembrei, porque é isso que ele faz, ele vai te mostrando na hora que tem que mostrar para você decorar esse negócio aí. Modle się o zakończenie pandemii. Rezo pelo fim da pandemia. Dobroczynność jest najlepszą formą modlitwy. Caridade é a melhor forma de rezar. Modlimy się o uleczenie świata. Rezamos pela cor do mundo. Vczoraj modliłam, modliłem się za moją rodzinę. Ontem rezei pela minha família. Chciałam powiesić obraz na ścianie. O Hassan mandando foto aqui, já já a gente responde ele. peraí. I lost my taste. Calma, Hassan. Já te respondo, rapaz. Deixa eu desligar aqui o wi-fi, senão vai ficar chegando. Não, porque... Não, não, não. Não desligou o wi-fi. Ah, é porque senão é que não consincroniza. Calma, Hassan. Já vou responder. Peraí, o que é ali? Chciałam powiesić obraz na ścianie. Chciałam. Queria... A Marta falando que ela é mulher. Eu não sou mulher. Eu tinha que falar chciałam, né? Queria pendurar um quadro na parede. Będziemy musieli się postarać. Teremos que nos esforçar. Vamos nos esforçar. Precisaremos. Moi rodzice poszli dzisiaj na msę. Minha família foi hoje pra missa. Foi hoje na missa. Foi na missa hoje. Meus pais. Meus pais. Falei minha família. Que eu lembro de Rodine. Rodine. Sim, Rodine é família, Rodice é pais. É bem parecido. É isso aí. Não tem... Para rezar. Eles foram lá pra rezar. Pronto. Concluído, gente. Parabéns. Muito bom, galera. Mais um verbo do dia. Olha aqui, ó. Olha o tanto de dia que a gente já completou. Tudo verdinho, ó. Trinta cards. Trinta e dois. Quarenta e oito. Setenta e nove. Quanto mais verde, mais escuro, mais negócio revisou. Show de bola. Esses dois dias aqui é aquele esquema, né? A gente revisou aqui, ó. Nesse dia da frente aqui. Porque tinha passado a meia-noite. Daí a gente acabou revisando aqui. Mas de boa. Nós estamos voltando aqui e vamos com tudo. Pois é. Então, gente. Ó, já tá até ficando noite já, né? Já. Que massa. Vamos lá. Gente, deixa eu abrir aqui o Bess. Vamos mudar pra câmera um. Então, gente. É isso aí, galera. Galerinha do prazo lá. Deixa eu fechar isso aqui. Pra sincronizar. Depois, no final, olha, manda pra nuvem. Sincronizar. Olha, relembrando, hoje vai sair mais uma aula do verbo do dia. Se prepara, hein? Depois de hoje. Porque esta aula é do verbo de ontem. Tiveram folga e vão se lascar hoje pra estudar aí. Tudo isso aí. E amanhã... Igual eu. Também vão me lascar, na verdade. Porque eu tô me lascando aqui já. Já já vai fazer a segunda aula. E daí eu vou ter que estudar aqui, ó. Ao vivo, gente. E o pior é que eu estudo ao vivo, né? Daí não tem como falar nada, né? Eu errei, errei. Acertei, acertei. Isso aí, mano. Sim. Pode falar, mano. Obrigada. E amanhã vamos ter a live do verbo do dia no nosso Instagram. Às oito horas... Arroba Brazulaca. Dá a mão. Dá a mão. Às oito horas da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal e uma hora de tarde da Polônia. Vai, pô. Dá a mão, dá a mão. É isso aí, gente. Segue a gente lá no Instagram do Brazulaca. E daí, gente, interage com a gente. Hoje a gente bateu o ré... Eu vou deixar hoje, terça-feira, né? Não desse verbo do dia, do verbo do dia de amanhã. A gente bateu o recorde. Hoje teve no total 23 pessoas passaram lá pelo menos pra dar um oi pra gente na live. Então foi muita gente de manhã. O pessoal tá tendo o costume agora de acordar cedo, gente. Olha só. É verdade. Top, hein? Top. Ou quem tá na Polônia tira um horáriozinho ali no almoço com a gente, né? Muito bom. Então vamos lá. Gente. Ah, lembrando. Peraí, tem mais recado. Aulante polonês. Tem quinta-feira. Se inscrevam. No domingo tem live com o Osvaldo, convidado especial ali. A gente vai fazer uma live com ele sobre aprendizagem de polonês. A gente vai tentar todo dia. Todo dia não. Todo final de semana a gente vai ver se a gente consegue fazer uma live diferente aí pro Brasilaca. E acho que esse tema é muito legal, né? O pessoal ir lá pra compartilhar como tá sendo a experiência de estudo com o polonês pra poder incentivar o pessoal aí também, né? Pois é. Você não está sozinho. Exatamente. E vocês estão com mais renda do que vocês imaginam, gente. Ó, a gente tava olhando só no Facebook já tem o quê? 1.700 pessoas, gente, seguindo a gente. Então é muita galera mesmo. Então, muito obrigado a todo mundo aí. Muito obrigada. E muito obrigada também por participar lá na live do Verbo do Dia agora na aula. Tá top. Exatamente. Vamos. O que você falou? O quê? Obrigada por participar lá na live na aula do Verbo do Dia. Tá top. Aham. Tá. Não, obrigada por participar na live do Verbo do Dia de manhã. Ontem, hoje, no geral e agora na aula também. Exatamente. Valeu, galera. Muito obrigado. Então, gente, vamos lá. Estudem bons estudos aí. Qualquer dúvida manda com a gente. Vocês já sabem. Pois é. Tamo junto. E? Dinkui, barzo. E papá.